Fala galera, aqui é o Cícero do PES Foro, estamos de volta aqui para falar mais sobre PES 2017 E dessa vez vamos analisar as instruções avançadas do jogo Uma novidade aí que na verdade foi resgatada dos PES anteriores Mais uma coisa que a Konami trouxe de volta em função dos pedidos da comunidade E agora deu uma incrementada aí na nova geração na Fox Engine, parece estar muito legal É algo que vem sendo falado constantemente pelo André Blonzoni, pelo Adam Bata Que são as pessoas que estão mais à frente dessa divulgação E que nós fãs, e óbvio que eu me incluo nesse grupo, né? Muitas vezes damos pouca importância e ao meu ver é algo que vai tornar o PES 2017 Algo muito diferente do que a gente já jogou até agora Aparentemente pelo que a gente já viu de informação e pelo que a gente observou, pelo que eu observei nos vídeos A formação fluida já era galera Quem testou eu vi alguns comentários desse tipo E nesse vídeo fica mais claro isso Eu estou analisando um vídeo do Let's Play aí do canal do YouTube Alguns trechos no qual obviamente eu deixarei o link na descrição Do que é na verdade um episódio aí de 45 minutos Ele joga duas partidas com o Adam Bata e faz algumas perguntas Mas quem já sabe que as respostas, as respostas não são Na verdade não é que não são aquilo que a gente queria Mas as perguntas não são, né? Já que nesse momento o Adam e a sua equipe já deixou bem claro Que só vão ser tratados em assuntos relacionados ao gameplay E games convém aí 17 a 21 a gente vai ter data de demo E inúmeras outras informações Mas vamos ainda nos determinar no gameplay em si Então ele fala, começa apresentando o jogo e tal E uma coisa que eu já observo no menu de jogo galera É que cada time ao ser selecionado Já vem, eu gostaria que vocês observassem aí Já vem com suas características definidas no plano de jogo Digamos assim Resta um, resta saber se isso procede Por que eu falo isso? Porque Quem viu Alguns outros vídeos que eu fiz E as informações que a economia divulgou Existem algumas características que se modificam De acordo com o que o usuário joga, né? Se você joga mais de uma forma Essas características mudam Mas eu acho que aí não é o caso Realmente são as características de cada time Então, pra cada time Nós temos quatro características de ataque E três de defesa E essas características de ataque Coincidentemente São parecidas entre Barcelona e Alemanha, né? O que muda ali apenas é Na área de contenção ali Enquanto a Alemanha é ampla O Barcelona no centro, né? No meio de campo, né? É como eu falei Eu acho que isso não muda Tenho quase certeza que isso não muda Porque é a característica de cada equipe Mas já dá pra gente ter um Digamos assim Um raio-x de cada time Pra não forçarmos a barra, né? O time que tem uma área de contenção No meio do campo Não adianta a gente querer Defender muito recuado Ou defender pelas laterais, né? Então, já deve Traça um perfil da equipe Que já vai nos ajudar Desde já Outra coisa que eu percebi, galera É que Ao selecionar um determinado jogador O contraste entre a Aparece a área de atuação do jogador, né? Como aconteceu no PES 2016 Porém, existe um contraste maior Entre a área que ele atua Fica mais clara, né? Fica clara, na verdade E a área que ele não atua Fica mais escuro, né? Ah, mas isso tinha no PES 2016 Óbvio que tinha Mas Esse contraste era menor Então era mais O contraste entre uma área de atuação E a área que ele não atuava Era Mais Claro Então É só um detalhe aí Ele escureceu pra ficar mais nítido Você bateu o olho e sabe, ó Esse jogador só atua pelo meio de campo Só atua pelo lateral Caindo, às vezes Pelo meio de campo Então é mais um detalhe Que só Aprimora O plano de jogo Um outro detalhe, galera Que eu não tinha percebido Até ver esse vídeo Foi que ao selecionarmos O jogador E quando vamos No banco de reserva Já A gente já encontra Uma prévia Do overall do jogador Caso ele seja substituído Então como vocês estão vendo aí Algo muito interessante Que agiliza muito o processo Então Em vez de você ficar testando Jogador por jogador na posição Você já tem uma prévia Pode ser que ele aumente o overall Naquela função de lateral Ou diminua Então com essa prévia aí A gente já vai ter uma ideia E já vai agilizar Já vai ganhar tempo Pra gente não ficar testando Jogador e perdendo tempo Achei muito interessante isso Não acrescenta grandes coisas Mas na prática Agiliza o processo Tudo que vem pra agilizar Então o Adam continua a conversa Vai lá Mostra o Barcelona pro cara aí O cara Se apaixona pela Alemanha aí E tá tudo certo Mas nada disso nos interessa Quando o Adam vai pro Das configurações de ataque e defesa Semelhante ao que a gente tinha no PES 2016 Aí Instruções de ataque e instruções de defesa E quando vocês estão observando aí Tem uma bolinha vermelha aí Que destaca A opção Instruções avançadas Quando a economia coloca essas marquinhas Obviamente Ela tá chamando a atenção Pra que a gente Veja com mais detalhes Esses itens Então galera Ao todo nós temos Sete opções de ataque E cinco opções de defesa Sim, mas O que são essas Essas bolinhas aí Eu acho que a gente já viu Essa informação O que a gente tá pretendendo aqui É desvendar de vez E não deixar dúvida Como é que funciona isso Então vamos lá Pra uma imagem Do jogo em si Como vocês estão vendo aí Nós temos a Barrinha onde identifica o clube Aí no rodapé da tela E o jogador Isso aí todo mundo E a barra de resistência ali Todo mundo tá Careca de saber Mas aproximando A gente tem dois itens a mais Que é esse retângulo aí Com a listra Amarela Esverdeada no meio E esse Esse círculo aí Dividido em quatro partes aí Então o de cima E o de baixo Ele pode ficar com a cor vermelha Ele só pode ficar com a cor vermelha Ou senão vai verificar Que o de cima tem uma cor azul E o de baixo tem uma cor vermelha E vice-versa Os dois azuis Não De cima e o de baixo Fica com a cor vermelha E o da esquerda e a direita Sempre com a cor azul O que pode acontecer É ficar Sem nenhuma cor Isso porque não foi escolhida Nenhuma opção lá De ataque e defesa Mas vocês vão entender Se aí não entenderam Vão entender daqui a pouco Então galera Isso funciona como se for Um Um Deep Pad Aquele A cruzinha O xizinho Sei lá Como vocês gostam de chamar Que muita gente ainda joga Utilizando Esse Esse controle Então Ele já foi feito Propositalmente Para simular Esse Esse controle Onde cada uma Das pontas Das quatro pontas Da cruzinha Significa Uma dessas Partes aí Desse Círculo Dividido em quatro Então Falando Complica até mais Mas eu acho que vocês entenderam Similhando Esse Deep Pad Que eu coloquei A imagem E o que isso Então vai ficar mais claro Quando eu voltar Para as opções E vocês vão entender Só estou mostrando aqui No jogo Para vocês saber Como é que funciona Na prática Quando eu voltar agora Para as instruções Vocês vão entender melhor E esse retângulo aí É Com Três Faixas No caso aí A do meio Que está destacada Está marcada A de cima e a de baixo Não Obviamente Que é só marcar um por vez Indica O O nível de Apoio Digamos assim Dos nossos jogadores Acho que vocês lembram lá Nas configurações Do PSD 2016 A gente tem como definir O apoio Do alcance Do apoio Dos jogadores Então Muitos jogadores No ataque Ou poucos jogadores No ataque Então Isso meio que indica O nível de ofensividade Do nosso time E o nível De defesa Do nosso time Então no meio O time está no equilíbrio Em cima Na parte de cima O time está mais ofensivo E obviamente Embaixo O time está mais defensivo E aí a gente vai voltar a isso E dizer como é que a gente ativa Esse comando Então como vocês estão vendo aí galera O Adam Batten parou Justamente para explicar Essa parte de instruções Avançadas O primeiro item tem ataque 1 Ele selecionou Ataque fullbacks Ou seja Atacando com os laterais E como eu falei Lá naquele ícone do jogo Nós podemos escolher Dois ataques E duas defesas O ataque fica Uma setinha vermelha Para cima E o segundo ataque Na setinha Para baixo Todos os dois Com a coloração vermelha E duas defesas Como eu falei Só podem ficar azul Esquerda e direita Você pode escolher Uma defesa No comando esquerdo E uma defesa No comando direito No exemplo que eu mostrei aí Só tinha escolhido Um ataque E uma defesa Só estava vermelho Para cima E azul Para a esquerda E é nessa configuração aí galera Que a gente vai escolher Que forma a gente quer jogar E eu achei isso Muito interessante Porque por exemplo Se eu pego Um atleta de Madrid Que joga no contra-ataque E ainda escolho Uma marcação Mais retrancada Nessa forma De instruções Aí avançadas Eu vou tornar Meu time mais defensivo Ainda Enfim As combinações Usando as características Do time Que são esses itens Que eu falei aí Logo no início Quatro características De ataque Que está destacado em vermelho E três características De defesa Que está destacado em azul Com essas combinações De instruções avançadas Cara O número de variações Que a gente pode ter Em adversários É muito maior E é isso que eu falei É isso que eu achei Muito interessante E que A gente nem deu Muita atenção Para isso E isso na hora Do vamos ver Vai ser muito legal Então vamos detalhar Cada uma dela Sim galera Vamos detalhar O vídeo é longo Mas tem muita informação Então vamos começar Pelas instruções De ataque Como eu falei São sete A primeira é essa aí Hug the touchline É Na verdade É uma formação Que Como vocês podem observar Todas as formações Tem uma instruçãozinha aí Dizendo o que é Cada uma Que está em inglês aí Mas obviamente Quando a gente comprar O jogo em português Isso vai ficar Bem mais fácil É Mas na verdade Ela Ela serve Para a gente Abrir o jogo Pelas laterais Galera Então Os jogadores Que estão próximos As laterais Eles forçam a jogada E chamam a marcação Para as alas Do campo Dando espaço aí Como você vê Na ilustração aí Para jogada De filtração Pelo meio A próxima instrução Galera É Ataque Com fullbacks Com os laterais Atacando com os laterais Então Como vocês podem ver Até no esquema aí É um ataque Usando os laterais Eles terminam Funcionando Como alas Quem lembra De Roberto Cali Cafu Sabe muito bem Do que eu estou falando Porém Para que esses laterais Eles subam Para apoiar Os meias Eles fecham Dando Chamando a marcação Para o meio E abrindo O corredor Para os laterais E o volante Ele recua Para fazer a cobertura Desses laterais Da subida Desse laterais Eu acho Achei muito interessante Essa estratégia Avançado Já nessa instrução Avançada Acontece uma espécie De rodízio No ataque Como vocês podem observar O jogador Que está com a bola Ele tem a ajuda De um jogador Que está mais próximo Dele Que abre Pela lateral Pela ala E chama A marcação E com isso Como vocês podem ver Essa figura Mais centralizada Com a seta Abre Abre-se o espaço Para que ele possa Fazer a infiltração E receber a bola Então Um jogador Que está mais próximo Esse que está Para a direita Chama a marcação E outro jogador Mais centralizado Toma aquele posicionamento Que antes era Do atacante Abrindo espaço Para o lançamento Então É mais uma Estratégia Bem legal Aí do jogo A quarta Estratégia Galera Tic-taca Então Dispensa Comentário Aí Mas É uma Formação Que é uma Aproximação Dos jogadores Para que Faça-se A triangulação Então Dificilmente Você vai Querer fazer Muito lançamento Com essa Formação Tendo em vista Que não há Muita passagem Do atacante Por trás Da defesa Então A prioridade É entrar Tocando A bola Até Concluir a jogada Então Aquele que gosta De jogar Enfiada De bola E bola Por cima O tic-tac Aí não é A opção A quinta Estratégia Avançada Galera É o falso Nove Então O falso nove É aquela É aquela Que você tem Um jogador De centroavante Que por exemplo A gente já viu O Barcelona Jogar muito Assim Sem nenhum Centroavante De ofício Ou seja Coloca o Messi Lá De centralizado Mas na verdade Ele não vai Ficar lá Ele vai Voltar Para receber A bola E Muitas vezes Até lançar Os companheiros Que passam Seja pela lateral Ou a infiltração Pelo meio Então é um centroavante Por isso O falso nove É um atacante Que está lá Na função De centroavante Quando na verdade Na prática Ele não funciona Bem assim Ele volta Para receber a bola E muitas vezes Até para fazer A jogada Nessa próxima estratégia Galera Quando você Recebe uma bola E Tende aí Pela lateral Como vocês estão Observando aí No esquema Da ilustração Há um afunilamento Dos jogadores Ou do jogador Para o centro Do campo Justamente para esperar Aquela bola De cruzamento Então aqueles Que gostam de jogar Com bola cruzada Essa seria A opção Ideal No qual O centroavante Lá você tem Um close da vida O Mário Gomes Lá Então toda vez Que você pegar Na bola Pela lateral Ele vai puxar O jogo Para o centro Para finalizar de cabeça Ou chegar escorando Temos aí Também nessa formação Aí galera Nessa opção De instrução avançada Os falsos Fullbacks Ou seja São falsos Laterais São jogadores Que começam Num posicionamento Tradicional de lateral Jogando pelas Obviamente Pelas laterais E você defende o campo Porém que com o passar do tempo Eles afunilam Para o meio do campo Ou seja Para o centro do jogo E congestionam No meio de campo Então a jogada Está se concentrando Mais pelo meio de campo Então os laterais Você usando essa opção Ele em vez de seguir Pelas laterais Vai que o time Adversário Ataca muito Pelas laterais Então você defende Para a lateral Porém na hora De atacar O time Aproveitar Que o time Estava todo aberto E você usa Os falsos Fullbacks Falsos Laterais E joga o jogo Pelo meio de campo Então é uma opção Também Bastante interessante Então vamos para as opções De defesa Como eu falei São 5 E nessa primeira A gente tem a marcação Cerrada Então a partir Do momento Que você aciona Esse comando Vai começar A existir Uma marcação Mais próxima Do adversário Então cada jogador Pega um Porém No caso A defesa Ele explica Que Que Isso dá margem Para que outro jogador Que não está sendo marcado E que deu um drible No adversário No seu companheiro De equipe E isso vai abrir Um espaço maior Então seja É aquele negócio Quando você marca De forma individual Você está pegando Ibra lá E Ibrahimovic E E o Lucas O Lucas lá Quando era do Paris Saint Germain O Ibrahimovic Dá um drible No cara Que também estava fazendo A marcação individual Nele E o que está marcando E Ibrahimovic Não sai Guarda posição E abre O espaço Para o Lucas Fazer o que quer É meio uma marcação Meio burrinha Mas que em alguns momentos E aí vai Caber a gente Decidir qual é esse momento Fica muito interessante Na segunda opção Defensiva Nós temos aí A Defesa profunda Então É um pouco É um pouco Não é diferente Daquela marcação individualizada Como vocês estão observando As duas As linhas Mais defensivas Do time Dá uma recuada Para próximo Da área Deixando um espaço No campo adversário Para que ele Trabalhe melhor A bola Porém Essa defesa É mais concentrada No seu campo De atuação Então E diferentemente Da anterior Que era a marcação individualizada A gente tem uma parte Do campo Sendo mais povoada Deixando lá O adversário Tocar a bola Na defesa Mas que ele vai começar A encontrar dificuldade Na medida que ele Avança no campo No campo adversário No caso No nosso campo Na terceira opção Defensiva Nós temos aí Algo como Ele chama De tipo Algo como Caixa de enxame Na verdade Ele tenta Fazer uma analogia Com o maior Atenciamento De jogadores Ali na área Então Quando você está Sofrendo uma pressão Principalmente Para as laterais O time Recua E fecha A porta Próximo ao goleiro Porém Como vocês estão vendo Deixa um bom espaço Para o time Finalizar de longe Já que Com o maior Atenciamento De jogadores Na área Sobra um monte De espaço Para virar o jogo Para chutar de longe Porém Entrar tocando Fica bem mais difícil Essa quatro opções De instruções Avançadas Para a defesa Eu achei É meio interessante Que não é bem Uma defesa Ou se eu entendi Não entendi A proposta Ela O time Fica meio que Recuado E deixa os atacantes Lá O atacante Não fica Com a Obrigação De descer E subir Então o jogador Fica meio que Esperando uma bola Lá Fazendo uma sombra Ali No zagueiro Ali O time adversário Não vai em cima Também não desce E fica meio que Esperando Tipo uma banheira Lá Receber uma bola Não é Não sei nada A meu ver Não é na prática Não é algo É tão defensivo Assim Mas talvez Tenha seu valor Aí Então Quando a gente Estiver com o jogo Em mão A gente vai Conseguir avaliar Isso aí Melhor Então galera Na última opção Defensiva Aí Nós temos Algo No mínimo Curioso Que Inevitavelmente Leva-me A crer Em algo mais Você vai entender Por que É uma formação Que ele chama Aí de Ging Press Não sei se A pronúncia É Esse é um termo Pelo que eu pesquisei É alemão Porém Galera Isso é um termo Utilizado no futebol Quando se Atua Exatamente Como a formação Está É Insinuando Como vocês estão vendo Ali Tem um jogador De branco Ali Com a bola E tem quatro Em cima E pelo nome Aí Ging Press Você já pode Ter uma ideia De como funciona Isso Exatamente Como está Mostrando na imagem É pressão Absoluta E quando E eu pesquisando Sobre o assunto Para entender Melhor Como isso Funcionava Então galera Isso não é Uma novidade No futebol Já se utilizava Esse termo Antigamente Porém Voltou A ser Colocado Depois que O técnico Do Liverpool Jürgen Klopp Voltou Na verdade Trabalhou Essa forma De marcação No Liverpool E um jogo Bem emblemático É o 4x1 No Manchester City Que eu vou deixar O link Na descrição Eu não coloquei No vídeo Para não Ter questões De copyright Aí E E o Jürgen Klopp Praticamente Pediu para que Só não Marcasse O goleiro Então Vocês Quem acompanha Os jogos Do Liverpool Sabe Que é assim Mas Esse jogo Do Manchester City Que o Liverpool Ganhou de 4x1 Vocês Vão ver Que teve Até gol De tanto Que foi a marcação Se eu não me engano Foi o Yath Fez um gol Contra Em função Justamente Dessa pressão No campo Adversário Então Na prática É assim O time Perdeu a bola Todo mundo Vai em cima Recuperar A posse de bola Novamente E se possível Bota para dentro Do gol Então o jogo Segue assim Até os jogadores Aguentarem Essa correria Porque não é nada fácil Marcar assim Do começo ao fim Então É uma estratégia Muito interessante Que vai servir Para muita gente Então são essas galera 7 instruções Avançadas E 5 instruções Então são essas galera 7 instruções Para o ataque E 5 instruções Para a defesa Então galera Basta Você Utilizar O comando L2 Mais A setinha Para cima Obviamente Você vai acionar O ataque Que está configurado Naquela setinha Para cima Você utiliza O L2 Setinha Para baixo Você vai configurar Você vai ativar O ataque Que você configurou Previamente Naquele comando Setinha Para baixo L2 Setinha Para a esquerda Você Ativa O esquema Defensivo Que você configurou Previamente A setinha Para a esquerda E assim Para a direita Então é simples O L2 É um botão Que está sempre Disponível Para que a gente Aperte É meio que intuitivo E quando a gente Coloca uma dessas setinhas Segurando o L2 A gente tem os comandos Que a gente tem De ataque e defesa Previamente escolhido E essa barra Como eu falei Esse retângulo Que tem três faixas Intermediário Superior e inferior A gente está acionando Também o L2 Porém Usando o L2 Combinado com o R1 E o R2 Obviamente que eu estou falando No Playstation Que é o console Que eu tenho Então Recapitulando L2 Com o R1 Você aumenta O nível da barrinha Ou seja Você manda todo mundo Para o ataque Se você aperta O L2 E o R2 Você manda todo mundo Para a defesa Ou diminui o número De jogadores Que apoiaram no ataque Eu ainda não sei bem Se O que você muda Aí É o O nível do time Como um todo Ou A intensidade De apoio Desse time Como a gente Vinha no PS 2016 O nível de jogadores Que apoiaram Ao Ao ataque No ataque Consequentemente Se ele não vai apoiar Ele vai ficar na defesa Defendendo Mas É o nível de ofensividade E o nível de defesa Que você tem no seu time Então galera Vejam só A gente tem a característica Do time Tem essas características De instruções avançadas E tem E tem Esse nível de ofensividade Que a gente pode escolher Então Isso Combinado Junto com a cabecinha De cada um Que cada um Vai decidir A melhor forma possível Isso dá Uma variação De jogo Muito interessante Que eu estou louco Para ver No PS 2017 Então galera Para finalizar Eu gostaria de mostrar Para vocês Também as novas opções De escanteio Tiro de canto Outra coisa que pouca gente Comentou Muita gente Não deu muito valor E é algo que para mim Também É bem interessante A gente até viu Nos trailers Mas eu ouvi pouca gente Comentando aí Então agora No escanteio A gente pode acionar Um menu Um submenu Com quatro opções Então a gente tem A opção Da gente fazer Aquela filhinha Aquela linha De jogadores Que a gente viu Nas imagens Do PS Formando um trenzinho Lá A gente tem a opção De cruzar no segundo pau De cruzar no primeiro pau De formar Tipo um Um aglomerado De jogador Ou seja Todo mundo Fica meio que Concentrado ali E quando a bola vem Todo mundo se espalha Então achei muito interessante Esse efeito E inclusive O Adam Bata Vai utilizar Essa opção aí E em contrapartida A gente vai ficar Só olhando O adversário Não Nós temos também Um menu Com três opções Para fazer a marcação Individual Por zona Ou mista Então Um meio termo ali Quem está sozinho Vai uma marcação individual E quem está mais Aglomerado Vai uma marcação Por zona Então Esse jogo de cintura Acho que vai ser Bem interessante Tomara que não tenha Nenhuma jogada Dessa aí Manjada Porque estraga o jogo Mas É algo bem interessante Eu não sei Se uma dessas quatro opções Seria justamente A opção Para chamar o goleiro Pelo nome aí Pelo termo utilizado Eu não Não pude Associar uma coisa A outra Mas tem uma dessas aí Ou é uma outra opção Outro menu É Não sei se a gente Preconfigura Essas quatro opções No caso Mostrou as quatro aí Não sei se Não sei se Essas são as quatro Padrão aí A padrão do jogo E a gente configura isso Antes do jogo Mas tem uma dessas aí Que a gente chama O goleiro Para cabecear Então vocês vão ver aí O Adams É Se eu não me engano Ele escolhe A A da caixa ali Forma tipo Um aglomerado de jogadores Vocês estão percebendo ali E quando cruza Todo mundo Espalha aí Para fazer o abafo aí E cabecear Às vezes Isso confunde aí E no No abafo aí Você termina Fazendo o gol aí Então é algo que eu achei Bastante interessante Então galera É isso que eu queria mostrar Nesse vídeo Espero que vocês tenham gostado Como vocês estão acostumados Já meus vídeos Não são Nem um pouco curto Não dá Para fazer Curto Com o tipo de informação Que eu gosto de trazer Não adianta eu trazer Um vídeo curto E eu não tá Percebendo Ou não tá sentindo Que Que ele é relevante Então é esse Meu estilo de fazer vídeo Espero que vocês entendam Aí aos poucos A gente vai Se ajustando Pode ser que eu diminuo O tempo de vídeo Mas Eu já tentei Mas é difícil Sempre eu procuro trazer Algumas coisas Que acrescentem Não trago com Uma periodicidade Muito grande Mas Sempre eu tento Manter o compromisso De trazer algo Que agrega aí Que seja diferenciado Valeu Então quem gostou Não esquece De deixar seu like Compartilha aí Galera que ajuda Muito No último vídeo A gente teve um feedback Extraordinário Espero contar Com a colaboração De vocês Nesse Nos próximos vídeos Como também Aqueles que ainda São inscritos Se inscrevam aí Fiquem atentos As novidades Prz 2017 Vem aí A gente tem um monte De ideia Na cabeça Aqui Pra fazer Algumas séries Legais É claro Que eu não vou Falar aqui Porque na internet Nada se cria Tudo se copia Mais do que Esse ditado é velho Mas na internet Cabe mais do que tudo Então Aguarde aí Se inscreva aí Valeu Até o próximo Tchau